Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Vamos falar sobre um jogador que está aqui no futebol brasileiro, que é um reforço gigantesco sul-americano que trata-se de Terãs, uruguaio, que estava jogando no Grêmio, não teve muitas oportunidades, foi para o Atlético Paranaense e hoje é finalista da Libertadores, com gol no último minuto contra o Palmeiras, bate muito bem na bola. O Atlético Paranaense colocou o preço pelo Terãs, 25 anos, 5 milhões de dólares. 27 milhões de reais. Muito menos do que foi pago pelo Patrick de Paula. E aí eu falei, tem que trazer essa novidade, porque tem um clube interessado aqui do Rio de Janeiro que trata-se do Flamengo. Flamengo está interessado no Terãs e aí seria uma boa... E aí, Atlético, como que você está? Você não veio aqui, buscou muitos jogadores do Botafogo? Como que está a situação do Terãs? Ah, Diego, mas tem muito volante. Sim. Mas será que o Patrick de Paula vai render o que é esperado para ele em 2023? Será que já não é um ativo que não tem mais jeito? O Terãs pode fazer também terceiro homem, pode fazer quarto homem, independente do jogo. Então o Terãs é um jogador moderno e seria um reforço gigantesco sul-americano aqui no Botafogo. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo, a gente sempre está aqui informando tudo o que acontece no noticiário da bola, sempre trazendo vídeos, já é o oitavo vídeo que eu faço no dia de hoje em todos os canais que eu tenho. Então é sempre um trabalho voltado para você, um trabalho voltado para o torcedor botafoguense. Valeu, galera! Beijo grande no coração de todos. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Uma super cobertura lá na outra quarta-feira de Botafogo-Goiás. Estamos com saudade já de ver o Botafogo jogar. Às vezes a gente reclama de terça, de quarta e domingo, terça, sábado, e a gente fica triste quando o Botafogo não joga, porque é muito bom ver essa estrela solitária dentro de campo e a gente acompanhar tudo o que acontece no Botafogo. Valeu, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!